O acesso à informação Tão fácil quanto conta piada Informando a população Que topa qualquer parada Vi uma garota na rua E ela sorriu pra mim Eu pedi amizade E ela disse que sim Acho que estou aprendendo a amar E elas vêm e vão Trazendo informação Acelerando o coração E outras que fazem chorar de emoção Não é só diversão Mas também informação E comunicação Também contribuiu para a evolução As tradições são importantes Em nosso dia a dia Adquirimos conhecimento Que antes não existia E elas vêm e vão Trazendo informação Acelerando o coração E outras que fazem chorar de emoção É possível se comunicar Fazendo o mundo melhorar Trazendo conhecimento E nos distraindo com entretenimento Para começar Meus equipamentos Tenho que comprar Navegando o dia Navegando o dia todo Descobri o mundo inteiro Com equipamentos Aplicativos Eu posso baixar Para minha carreira Começar Eu vou comemorar E elas vêm e vão Trazendo informação Acelerando o coração E outras que fazem chorar de emoção A tecnologia É importante É importante Para viver Para aprender E coisas novas conhecer E elas vêm e vão Trazendo informação Acelerando o coração E outras que fazem chorar de emoção E elas vêm e vão Trazendo informação Acelerando o coração E outras que fazem chorar de emoção E elas vêm e vão